Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais uma música pedida por inscrito Eu toquei um pedacinho dessa música aqui em um vídeo e o inscrito pediu para me trazer no tom de dó Bom, então eu vou trazer para vocês na tonalidade de dó, porém, contudo, entretanto e todavia Aqui na descrição, gente, vai estar em dó, em ré, em mi, novidade, por quê? O inscrito entrou em contato comigo que a tonalidade da flota dele é em mi Então, já que tem alguém que tem um em mi, eu vou estar trazendo também para as tonalidades de mi Então vai estar em dó, ré, mi, fá e sol, cinco tonalidades aqui embaixo É só você baixar o PDF e vai estar em sequência, vai ser um PDF só Você abre e procura a tonalidade que você quer tocar Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês, como sempre, passo a passo, tocando parte por parte para vocês aprenderem Lembrando, façam exercício primeiro, aqueçam, para vocês tirarem as notas perfeitas Bom, como que vai ser essa música? Ó, a música vai ser o seguinte, ó É a música Sains and Sour, eu não sei pronunciar em inglês, mas é a música triste do Naruto Eu já trouxe para o Karine, para a Flota Doce, se você quiser, tá aqui em cima no card, que vai ser assim, ó Si, lá, mi, lá, dó, ré, lá, dó, si, dó, si, só, mi, ré Vamos fazer já essa primeira parte, ó Como é no tom de dó, ó, a minha Flota é em ré, mas eu vou fazer as notas no tom de dó, ok? Como é no tom de dó, e também aqui embaixo vai estar as notas para todas as tonalidades Tirando a de mi, que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer para deixar a de mi junto com as outras tonalidades E bom, como vai ficar, ó Bom, percebeu, né? Si, lá, mi, lá, dó, ré, lá, dó, si, dó, si, só, mi, ré Bom, percebeu, né? Si, lá, mi, lá, dó, ré, lá, dó, si, dó, si, só, mi, ré É basicamente isso, não vai ter erro Lembrando, pessoal, vocês podem dar o seu toque para a música Você pode juntar esse aqui, ó, mi, ré, igual eu fiz aqui, ó Eu fiz assim, ó Agora a gente vai tocar Si, lá, mi, lá, dó, ré, lá, dó, si, dó, si, sol, lá Ó, vamos lá Aí agora a gente vai aqui para as últimas partes, ó Lá, si, dó, ré, dó, si, sol, lá Lá, si, dó, ré, dó, si, mi, mi, ré Lá, si, dó, ré, dó, si, sol, lá Lá, si, dó, ré, dó, si, mi, sol, lá Ó, eu não sou muito bom em solfejo Vamos fazer aqui direito Eu fiz até aqui Vamos fazer essa outra parte aqui Vou fazer a primeira e a segunda Vamos lá Percebeu? Mi, mi, ré, mi, ré Mi agudo Mi, mi, ré Fizesse essa agora aqui, ó Lá, si, dó, ré, dó, si, sol, lá Última parte Bom, pessoal, agora vamos fazer essa última parte aqui, ó Lá, si, dó, ré, dó, si, mi, sol, lá Você escolhe se você faz semigrave ou não Eu prefiro fazer agudo Então vamos fazer essa última parte e vamos terminar o vídeo Bom, ó Lá, si, dó, ré, dó, si, mi, sol, lá Mais uma vez Você escolhe a velocidade Ou se você quer colocar grave ou agudo Mas é basicamente isso Bom, pessoal, essa foi a música Simples e fácil Lembrando, aqui embaixo tem um PDF com as cinco tonalidades Dó, ré, mi, fá, sol Se você quiser tocar no tom de ré É só você pegar do mesmo jeito que está aqui Só trocar as notas Ok? Muito obrigado Fique na paz Não se... Não fique aí Ah, Jack, você não trouxe minha música e tal Gente, eu já falei pra vocês que eu tô ocupado Tô desempregado Tô atrás de emprego E meu tempo tá muito corrido Tô gravando um, dois, três vídeos por semana Eu tava gravando todo dia Então é só aguardar um pouquinho Muito obrigado pela atenção de vocês Fiquem na paz E que a música esteja sempre com vocês E que a música esteja sempre com vocês